Música Moços, vou dizer pra você, tem três coisas que eu gosto nessa vida. Pão de queijo, doce de leite e a Novo Tempo. Principalmente a Novo Tempo. É bom demais dar conta, né? Ó, eu moro em Poços, Poços de Caldas. É aqui, ó, pertinho mesmo. Aqui do lado, duas quadras aqui, ó, pertinho mesmo, moço. Vou falar uma coisa pra vocês. Vou falar, vou falar mesmo. Eu assisto a programa, ouço tudo pela rádio da Novo Tempo. É. E vou falar também, meu casamento tava meio massacadinho, sabe? Destruídio mesmo. É. A minha mulher mesmo, ó, já tinha cascato fora de casa. É. Aí eu tava assistindo a programação da Novo Tempo. Vem as mensagens boas demais da conta. Falando sobre família, ó, humildade, perdão. O que que eu fiz? Liguei pra ela. Fui lá mesmo. Eu, ignorantão, peguei o telefone, liguei. Alô? É a dona Ruth. Sabe a dona Ruth? É, a mãe dela, a sogra. Liguei. Amor, desculpa, desculpa você tão ignorantão. E ela, ó, entendeu? Hoje nós estamos felizes demais da conta. Uh! É Deus ou não é Novo Tempo? É Deus, moço? Uh! Não dá pra negar? Nu! Minas Gerais. Terra linda de muitas riquezas. Mas o que Minas Gerais tem de melhor é o povo que nasce ali. E como um bom mineiro, em nome de todos os mineiros, enviamos um abraço a todos os anjos da esperança espalhados pelo Brasil. Nós temos diferenças, é verdade, mas o projeto Anjos da Esperança nos faz ser uma única família, com uma única missão de levar a mensagem da salvação em Cristo a todos os lugares e extremos do nosso país. Expansão também é nossa missão e nós podemos chegar lá, em todas as casas, com a sua ajuda, com o seu apoio. Eu sou um anjo da esperança e você, meu amigo Rodrigo Silva. Pastor Toninho, respondendo como mineiro que também sou, eu digo assim, aqui, aqui, pessoal de Belo Horizonte, eu também sou anjo da esperança, sou mineiro. E eu tenho certeza que Belo Horizonte e todo o estado de Minas Gerais vão participar ativamente nesse projeto, que é de Deus, para levar o evangelho a todas as pessoas. E eu quero também agora contar uma história muito bonita. Eu quero que você, em casa, preste atenção na história que nós ouviremos nesse momento. Ela vem da Ivanilda. Ivanilda teve uma vida muito sofrida. Diversas enfermidades a cometeram e ela estava sem esperança e depressiva, muito depressiva. A sua vida era um projeto falido. Então, a pergunta óbvia nessa situação é, viver para quê? Era assim que Ivanilda pensava. Ela decidiu tirar a sua vida e um dia pegou uma faca, mas antes que ela desse cabo ao seu sofrimento, a sua mão esbarrou acidentalmente no controle de televisão e algo aconteceu. Assista e confira por você mesmo. Eu fiz uma redução de estômago em 2004. Depois disso eu descobri, dormi e acordei com um turbilhão de coisas na minha cabeça. Comecei a sentir dores e depois eu descobri que eu estava com câncer. Fiz uma quimioterapia. Fiquei ótima. Oito meses depois eu descubro que eu tenho um segundo câncer e esse foi o pior, porque eu tive que passar pela quimioterapia de novo e a radioterapia. Eu saía do hospital para casa mal. Eu ficava dentro de um quarto vazio, só eu, um balde, a cama e um travesseiro e mais ninguém. No momento, meu mundo caiu, né? Porque eu me senti sozinha, sem ninguém do meu lado, triste, abatida. O quarto era o meu melhor amigo. Meu travesseiro era o único que eu podia contar o que estava acontecendo comigo naquele momento. Eu não tinha mais ninguém para conversar. Eu tive um período depressivo que eu chorava muito. Eu não tinha vontade de me alimentar, eu não tinha vontade de sair da cama. A minha vida era um projeto falido. Passei por dois câncer, passei por uma redução de estômago, não tinha ninguém do meu lado, não tinha a quem me apoiar. Para que viver? Eu queria tirar a minha vida de uma certa forma. Eu levantei da cama, fui até o banheiro, fiquei horas olhando no espelho, fui até a cozinha para pegar um copo d'água. Quando, de repente, eu olho para o lado e vejo a faca. E eu peguei a faca e voltei e sentei no sofá. Porque era o único lugar que eu queria morrer, mas eu queria ficar sentada no sofá. A televisão estava desligada. Foi quando a minha mão bateu no meu controle da televisão, entendeu? E, sem querer, foi parar no Canal 48, entendeu? Que é o novo tempo aqui em Brasília. No momento em que a minha mão bateu no controle da televisão, era o pastor Luiz Gonçalves que estava começando a sua pregação na televisão. E, naquele momento, ele estava falando que tinha uma mulher com a faca na mão. E essa mulher era eu. Era eu que estava com a faca na mão, entendeu? Querendo tirar a minha vida. E assisti todo aquele culto da televisão com a faca na mão. E aquilo foi surreal para mim. Não tinha explicação, porque eu nunca tinha visto falar da Novo Tempo. E foi parar na Novo Tempo. E, de repente, eu vejo aquele homem de Deus me chamando. E eu parei diante das câmeras da televisão e comecei a conversar com aquele homem. E foi aí que eu decidi não tirar mais a minha vida. E eu quis realmente conhecer esse Deus que eu tinha deixado no esquecimento. A Novo Tempo, para mim, ela foi o começo de tudo. Ela foi a estrada que me levou a encontrar Jesus novamente. Eu estava perdida. Literalmente perdida. Hoje, não. Hoje, eu tenho uma direção. Através da Novo Tempo, eu encontrei essa direção. Ela era a estrada que eu estava precisando seguir. Eu sou grata a Novo Tempo, porque foi um canal de bênção. É um canal de bênção. Porque foi através da Novo Tempo que hoje eu estou dando o meu testemunho. E hoje, eu sou uma pessoa feliz. Mas não tenho dúvidas que o agir de Deus na minha vida, ele está apenas começando. Eu sou a prova disso. Quero agradecer, quero parabenizar cada um de vocês. E se não fosse a ajuda de vocês, eu não estaria aqui. Eu não teria recebido DVD-respostas. Eu não teria recebido revistas. Eu não teria todo um acompanhamento da Novo Tempo. Hoje, eu tenho nítida clareza que o meu milagre já veio. Eu sou um milagre. Hoje, eu sou muito mais feliz do que eu era antes. Eu renasci. A história da Ivanilda é um milagre. Um milagre que tem se repetido na vida de muitas pessoas. Pelo poder da palavra de Deus, que é levada pela TV, pela rádio, pela internet, a tantos e tantos lugares. Esta história só pode ser contada nesta noite porque anjos da esperança acreditaram neste ministério. Mas existem muitas outras vidas que precisam ser salvas. E nós viemos nesta noite lhe convidar a fazer parte deste ministério. Nós precisamos do seu apoio. Se você que está assistindo este programa até agora não ligou, ligue para a gente. A sua ligação pode ser mais um milagre de Deus para que outras vidas sejam alcançadas e salvas. Vocês vão conhecer agora uma vida que foi transformada, que foi salva pela graça de Jesus. Vamos conhecer a Ivanilda. Convido a Ivanilda que entre aqui agora ao palco do programa Anjos em Ação para que em nome de todos os anjos da esperança possamos abraçá-la e dizer muito obrigado, Ivanilda, por você compartilhar a sua história e o milagre de Cristo na sua vida. Ivanilda, e considerando que há muitas como você talvez assistindo agora a TV, eu queria que você respondesse. Se não fosse a TV Novo Tempo, onde você acha que estaria agora? Eu estaria morta, com certeza. Mas confirma-se que em Cristo sempre há uma vida, uma esperança. E já que você diz que estaria morta, por que você ama tanto a TV Novo Tempo, a ponto de vir aqui e dar o seu testemunho, abrir a sua vida para todas essas pessoas que estão assistindo? Porque a Novo Tempo foi o caminho que eu estava procurando. Sem a Novo Tempo, eu não estaria aqui hoje, eu não teria a direção que eu tenho hoje. Hoje eu sou uma pessoa mais feliz, mais convixa do que eu quero na minha vida. Estou disposta a servir ao Senhor até Ele voltar e amar cada vez mais a cada uma pessoa que está aqui hoje presente, a todas as pessoas que demonstraram seu amor, seu carinho. Eu saio daqui com um dever cumprido e muito mais feliz. Obrigado. Olha, e as histórias não param. Nós temos outra história para contar para vocês aqui. Você que está em casa, acompanhe o próximo testemunho. É a história da vida de Flávia. Agora foi um problema de saúde. Flávia descobriu que tinha leucemia. E ela e sua família estavam morando fora do Brasil. Flávia desabou. Imagine receber uma notícia como esta. Leucemia. Longe de casa, ela morava na Espanha, mora ainda com seu esposo e seu filhinho. Era a única coisa que ela tinha para se apoiar. Mas um dia, entrando em contato com sua mãe no Brasil, a sua mãe falou, filho, eu estou orando por você. E por que você não assiste um canal de TV chamado Novo Tempo? Você pode ver pela internet aí. Ela nunca tinha ouvido falar da Novo Tempo. Lá da Espanha. Mesmo sofrendo uma grande provação, ela assistiu a TV Novo Tempo. E quer ver a continuação dessa história? Assista então agora esse testemunho. Em 2014, eu fui diagnosticada com um linfoma no Rodicam, que é uma leucemia linfática crônica. Eu nasci em Belo Horizonte, em 78, mas em 2006, no final de 2006, eu fui embora do Brasil, fui morar na Espanha, mas especificamente fui morar em Madrid. Desde 2006 eu estou lá, vou fazer 11 anos que eu estou em Madrid. Quando o médico falou que eu estava com leucemia, o meu mundo acabou nesse momento. Eu me senti... A tipo que eu pergunto que todo mundo imagina, que todo mundo quando fica sabendo uma doença grave, por que comigo? O que eu vou fazer? Vou morrer? E o que vai ser do meu filho? Aquele medo, aquela insegurança. Agora minha vida acabou. E foi um momento muito difícil, muito duro. Quando minha mãe me disse que ia pedir oração também, que ela estava orando, meu pai estava orando, que tinha muita gente nessa oração intercessória, ela me disse também, procura Deus também, lê a Bíblia, ore você também, jejue. Até então eu lia a Bíblia, eu orava, mas não assim... Não sei, senti que faltava algo. E ela falou assim, assiste a Novo Tempo. Eu falei assim, mas eu não tenho Novo Tempo aqui em Madri, aqui não passa Novo Tempo. A Flávia, internet... Eu procurei no Facebook, a ver se está escrito, ela me falou do Pastor Ivan Saraiva. E foi onde eu comecei a ver, primeiro comecei vendo só os vídeos do Pastor Ivan Saraiva. E quando eu comecei a assistir o programa, se está escrito, que ele falava também nas propagandas que falavam em publicidade, manda só um pedido de oração. Não, escreve aqui para Novo Tempo, faça o seu pedido. Aí eu... Pois eu vou mandar um e-mail para Novo Tempo. Mandei o e-mail e expliquei meu problema, pedindo oração. Imediatamente, assim, como uma, dez dias depois, uma semana, dez dias depois, me responderam da Novo Tempo, dizendo que foi lido o meu e-mail, que eles iriam estar orando por mim, que ia pedir também no programa está escrito, o Pastor Ivan Saraiva para estar orando também. e tal. E eu me sentia aquela injeção de ânimo. Eu, realmente, eu me animei muito. Eu me emocionei muito com o tema do programa, com as duas vezes que ele falou, mencionou o meu nome, falou que eu podia estar confiante, que aquilo que eu estava passando, que Deus sabia tudo que eu estava passando, que eu podia ter fé, que tudo ia dar certo. E aquilo eu fui me motivando, eu falei assim, eu quero assistir mais, o Novo Tempo, eu quero assistir mais todos os programas do Pastor Ivan Saraiva, e assim foi. E aí, uma revisão do ano passado, a médica falou assim, cadê? Não tem, não tem nenhuma mancha aqui mais, não tem tumor, não tem mancha, não tem mais nada. Naquele momento, eu ajoelhei, falei assim, glória a Deus, Deus me curou, Deus foi maravilhoso, como? Porque por mais que a gente tem fé, a gente sempre tem medo. E eu tinha fé que a oração tem poder, que Deus tinha um propósito na minha vida, e que se aquilo que aconteceu não era por acaso, eu falei assim, Deus, não me permiti, eu dar meu testemunho, no Brasil inteiro, eu falei, eu falei com Deus, e Deus, eu estou aqui hoje, falando, é graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, que me deu essa oportunidade. Normalmente, eu falo que também, Deus coloca no nosso caminho, pessoas, que são anjos, e às vezes não coloca pessoas, coloca coisas também, e para mim, a Novo Tempo foi um anjo que Deus mandou para mim, que foi graças a Novo Tempo, tanta gente orando lá dentro, para mim também, para a minha família, para a minha cura, para mim fez toda a diferença, graças a Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, depois da luta, depois de tanta oração, para a honra e glória do Senhor, eu posso dizer, que foi muito importante para mim, ser reavivado, a cada dia. não existem limites, para pregar o Evangelho, a palavra de Deus, rompe barreiras, fronteiras, para alcançar alguém, que precisava da cura física, mas mais do que isto, a cura espiritual, Deus conta com o nosso apoio, Deus conta com a nossa ajuda, Deus conta com o nosso empenho, Deus poderia alcançar todas as pessoas, mas Ele conta com a nossa participação, o apelo que nós fazemos aqui, nós fazemos com muito amor, e com muito carinho, porque o convite do Senhor, é que todos nós participamos juntos, deste ministério, o número que anunciamos aqui, toda esta noite, 0 operadora 12, 21, 27, 30, 30, pode fazer, com que mais barreiras, sejam vencidas, que o obstáculo, não seja, eu ou você, por isso o convite do coração, para que você ainda ligue, faça parte deste ministério, e vamos juntos, alcançar todas as pessoas, porque elas precisam, da nossa ajuda, Deus conta que nós, nos unamos, para fazer mais, ir mais longe, isso mesmo pastor, e que história emocionante, que lindo, que a Flávia, contava agora, apesar desses momentos difíceis, que ela passou, ela encontrou aqui, sua casa, então eu gostaria muito, como a gente, já fez anteriormente, no programa, convidar agora a Flávia, que está aqui conosco, para que contem mais um pouquinho, cadê a Flávia, pode vir, seja bem-vinda, Flávia, você passou momentos, muito difíceis, a gente estava acompanhando, agora teu testemunho, e muito emocionante, não é fácil, o que você viveu, mas que papel, teve a Novo Tempo, na sua vida, nesse momento, tão difícil, a Novo Tempo, para mim, foi uma luz, ela me mostrou o caminho, foi uma bênção, foi uma bênção, não posso, ela está muito emocionada, e logicamente, não é para menos, a gente está muito feliz, de tê-la conosco hoje, e sabemos que você, também, tem um sonho, você queria compartilhar, com a gente, gostaria? Sim, desde que comecei, a assistir a Novo Tempo, comecei a assistir, o programa Está Escrito, e comecei a escutar, os pequenos vídeos, três minutos, do pastor Ivan Saraiva, e cada vez, que o pastor Ivan Saraiva, parecia que ele falava, para mim, eu falei assim, essa mensagem, é para mim, cada vez, que eu abria a Bíblia, com o versículo, que o pastor Ivan Saraiva, falava, era para mim, aí, depois de um tempo, a pastora, de fala português, em Madrid, porque eu moro em Madrid, a pastora Suzane, aqui eu quero mandar um beijo, para ela, e para todo mundo, lá do grupo, de fala português, em Madrid, eu falei, ela falou assim, Flávia, então você está preparada, para batizar, eu falei sim, você pode escolher, quem é o pastor, que vai te batizar, sem dúvida, o pastor Ivan Saraiva, eu falei, então vamos tentar, trazê-lo para cá, isso foi em 2015, mensagem do pastor Ivan Saraiva, todo mundo sabe, é super cheia, e não dava, muito bom, muito bom, e a gente quer te presentear hoje, Flávia, você já que conhece, está escrito, sabe que tem o quarteto, Arautos do Rei, que entrega melodias maravilhosas, que chegam a muitos lugares, assim como chegou até você, lá na Espanha, e a gente queria te presentear, e louvar agora, junto com os Arautos do Rei, e a música, Tudo Novo, assim como está sendo na tua vida, que tudo seja novo realmente, Lá em Madri, na Espanha, a Flávia encontrou a graça, e o amor de um Deus, que pode fazer tudo novo, na vida de muita gente, onde você menos imagina, por isso seja um anjo, e ajude esse milagre, a continuar acontecendo, se você tentou, e não conseguiu, se você chorou, e ninguém mais viu, se você gritou, em meio a aflição, se não encontrou, quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu, Deus tudo viu, como não iria te acolher, o que te formou, quem te fez nascer, os seus olhos lança, sobre toda a terra, ele não dormita, por todos vela, saiba, que ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver, Deus faz tudo novo, Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer, como a primavera, vem depois do inverno, certo como o sol, que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você, de novo, Flávia, Deus não se atrasa, ele nem chega cedo, ele tem o seu tempo, e o tempo do seu batismo chegou, parabéns Flávia, porque Deus salvou você, de uma leucemia, mas salvou você do pecado, e salvar você, por toda a eternidade, Flávia, você tomou a sua decisão, pelo Senhor Jesus, você confirma essa decisão, na sua vida, confirmadíssimo, eu queria, lhe entregar essa beca, como símbolo, da sua entrega, ao Senhor Jesus, por toda a eternidade, para que você seja salva, e a sua família também, que a história da Flávia, seja um símbolo, da história, das milhares de pessoas, que tiveram suas vidas, transformadas, graças a você, anjos da esperança, porque você acredita, na pregação do Evangelho, onde todas as pessoas, podem encontrar a salvação, em Cristo Jesus. mas você precisa, confia, nas promessas, que esse Deus lhe dá, e pela fé as lutas passarão, melhores dias sim, virão à frente, à frente, é só confiar, é só confiar, Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver, Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer, como a primavera, vem depois do inverno, certo como o sol, que surge após atormentar, Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo, Deus faz tudo novo, de novo, pra você, a história da Flávia, se confunde com a história, de muitas pessoas, seus problemas, suas lutas, suas angústias, eu quero lembrar a você, que todo milagre na Bíblia, sempre começou com problema, na vida da Flávia, não foi diferente, mas ela foi liberta, de um câncer assassino, e foi liberta, para a eternidade, por isso, querida Flávia, seguindo o desejo, do seu coração, para que você, tenha seus pecados, perdoados, e para que a eternidade, sorria para você, seguindo o desejo, do seu coração, como ministro do evangelho, eu lhe batizo, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. 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 No começo do programa de hoje, você nos ouviu falar, a respeito das fronteiras, do nosso imenso país, mas você descobriu, que essas fronteiras, não existem, para a mensagem, de esperança, chegar, por meio da novo tempo, os extremos, do Brasil e do mundo, só nos mostram, como é grande, o nosso país, e o nosso planeta. E essa, grandeza geográfica, só reforça, o tamanho do poder, da grandeza de Deus. Afinal, levar a mensagem, de esperança, que transforma, vidas, aos extremos da terra, é a missão de Deus. E ele vai cumprir, essa missão, ele tem pressa, em enviar Jesus, a esta terra, para acabar com o sofrimento, e para levar a todos nós, para morar com ele, na eternidade. A missão, de levar, a esperança, espalhar, essa esperança, não é apenas, da novo tempo, essa missão, é sua também. Jesus Cristo, disse, que deveríamos ir, a toda nação, tribo, língua e povo, e que deveríamos, ensinar as pessoas, tudo aquilo, que Jesus Cristo, disse, por isso, nós convidamos você, a se unir a esse exército. Seja um anjo da esperança, vamos juntos, levar o evangelho, Deus tem expectativas, em relação a nós, eu e você, temos um privilégio único, nascemos em um país, onde temos liberdade, de crença, podemos levar Jesus, a todas as pessoas, por isso, vamos aproveitar, a oportunidade, que Jesus nos deu, e vamos levar juntos, esse Jesus maravilhoso, nesse exato momento, milhões de casas, precisam da esperança, seja você também, um anjo da esperança, que Deus nos abençoe, hoje, e por toda a eternidade. Música, Música, Legenda Adriana Zanotto